Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Garganta não tá boa, não vou poder falar muito alto, vou falar baixo, tô tomando aqui um chá, balinha de própolis com comel, que a garganta tá feia, ardendo, barbaridade, não tô conseguindo dormir, mas tô aí pra tentar fazer alguns vídeos, né? Outros vídeos eu não consegui fazer, como por exemplo, o resumo da rodada, não consegui fazer o resumo da rodada da série B, mas vou tentar aqui fazer os palpites da próxima rodada da série B, que inclusive já começou, né? Inclusive já começou a rodada de número 10 da, do brasileirão série B 2024. Então, vamos aqui rapidamente, sem muita delonga, porque não dá pra me falar muito que a garganta tá doendo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que é acompanhado o canal Brasil com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, não pra falar de política e nem de religião, e se você quiser ajudar o Conacrescent, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro, do canal Brasil com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valio, que é esse coração com cifrão que tá do lado de compartilhar. Mas uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que a mais da metade da galera que quer acompanhar o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá. Primeiramente, antes de eu dar os meus palpites, vamos pelo menos relembrar como é que terminou a nona rodada do Brasileirão da Série B. Bom, a rodada foi o seguinte, deixa eu pegar aqui rápido, né? A rodada foi o seguinte, tivemos Coritiba 4, Ituano 2, Novo Horizontino 3, Santos 1, mais uma derrota do Santos, Guarani 0, Operário 1, CRB e Botafogo não teve, por causa da final da Copa do Nordeste, Amazonas 2, Brusque 1, Havaí 0, Chapecoense 0, América Mineiro 2, Pontes Printas 0, Vila Nova 3, Ceará 2, Esporte 1, Paissão 2, E Mirassol 1, Goiás 0. Aí a classificação ficou dessa situação. Lembrando que o CRB tem dois jogos a menos, o CRB tem dois jogos a menos, e o Esporte tem um jogo a menos, o CRB tem dois jogos a menos, e Esporte e Botafogo um jogo a menos. Então isso tem que ser levado em consideração em relação à tabela. Vamos lá, terminou a nona rodada da seguinte forma, América Mineira na primeira colocação com 18 pontos, o segundo colocado foi o Goiás com 17, o quarto colocado é o Mirassol com 17, o terceiro colocado é o Mirassol com 17, e o quarto colocado é o Havaí com 17, ou seja, o primeiro colocado tem 18, e o segundo, o terceiro, e o quarto colocado com 17 pontos, a diferença ali são os critérios. Então hoje, os times que subiriam seriam América Mineiro, Goiás, Mirassol e Havaí. Na minha opinião ali, a surpresa é o Havaí. O Mirassol, desculpa, seria a surpresa. Na quinta colocação temos o Santos com 15 pontos, o sexto é o Esporte com 15, o sétimo, o Ceará com 15. Três candidatos a subir fora da zona de classificação, Santos, Esporte e Ceará. Operário é o oitavo também com 15. Na nona colocação, Curitiba, o décimo é o Vila Nova com 14, o Novo Horizontino também com 14 na décima primeira, e também com 14 na Pecuência na décima segunda colocação. Décimo terceiro é o Amazonas com 11, décimo quarto é a Ponte Preta com 9, décimo quinto é o CRB com 8, e décimo sexto é o País Sandu com 8. Na zona de degola, indo para a CLC, o Botafogo com 7 pontos na décima sétima, décimo oitavo é o Ituano com 6, décimo nono é o Brusque com 6, e o vigésimo, último colocado, é o Guarani com 4 pontos. Beleza? Só para relembrar. Então vamos agora aqui para a décima rodada. A décima rodada, na quinta-feira, já começou. Com o Amazonas 0, o Chapecoense 1. Então, a classificação que eu coloquei, a Chapecoense já está com 10 jogos, é por isso que está com 14 pontos. Vamos lá. Teremos jogos, nesta sexta-feira, dia 14, dois jogos, teremos no sábado, dia 15, três jogos, e no domingo, dia 16, quatro jogos. Operário e Santos, mando de campo do Operário, o Santos vem em queda. E o Operário vem aí de duas vitórias seguidas. Jogo complicado, jogo complicado para o Santos que vem em queda. Cara, Operário e Santos. Operário e Santos, cara. Operário e Santos. Cara, eu vou de empate ou Santos. Eu vou de empate ou Santos. Havaí e Guarani. Havaí e Guarani. Eu vou de Havaí. Acompanha do Havaí. Não dá nem para comparar com a do Guarani. Ainda mais jogando em casa, o Havaí empolgado. Havaí e Guarani, eu vou de Havaí. Vitória do Havaí. América Mineiro e CRB. O CRB tem que ir agora. Acabou, não tem mais Copa do Nordeste. Acabou, tem a Copa do Brasil. Mas não tem agora. Mas eu vou de América Mineiro. América Mineiro e CRB, eu vou de Vitória da América Mineiro. Ponte Preta e Novo Horizontino. Ponte Preta e Novo Horizontino. Cara, a Ponte Preta perdeu para o América e o Novo Horizontino ganhou do Santos. Ponte Preta e Novo Horizontino. Eu vou de Novo Horizontino. Vitória do Novo Horizontino. Ituano e Paysandu. Ituano e Paysandu. Ituano e Paysandu. Mano de Campo do Ituano. Cara, o time do Paysandu é muito arrumado. Ituano e Paysandu eu vou de empate. Ituano e Paysandu eu vou de empate. Botafogo e Vila Nova. O Vila Nova ganhou do Ceará em casa. E o Botafogo não jogou. Não jogou na rodada, que era o jogo contra o CRB. O Botafogo está na zona do rebaixamento. Botafogo e Vila. Eu vou de empate ou Vila. Empate ou Vila. Brusque e Ceará. Brusque e Ceará. O Brusque na última rodada perdeu para o Amazonas fora de casa. E o Ceará também perdeu. Os dois perderam. Deve estar frio lá no sul. Brusque e Ceará. Eu vou de Ceará. Vitória do Ceará fora de casa. Esporte e Mirassol. Confronto na parte de cima da tabela. O Esporte vinha caindo. Conseguiu uma vitória. O Mirassol vem aí em baladaço. O Mirassol vem em baladaço. O Mirassol está aí nos últimos cinco jogos. Três vitórias, uma derrota e um empate. Será que o Esporte continua ou retoma as vitórias? Vai ser um jogo complicado, cara. Um jogo complicado. Eu vou de empate ou esporte. Empate ou esporte. E, fechando a rodada, Goiás e Coritiba. O Goiás, na última rodada, perdeu para o Mirassol. Perdeu para o Mirassol. E o Coxa ganhou do Ituano. O Coxa ganhou do Ituano. Goiás e Coritiba. Goiás e Coritiba. Cara, bom jogo. Goiás e Coritiba. Agora, Goiás e Coritiba, eu vou de empate. Goiás e Coritiba, eu vou de empate. Então, está aí o meu resumizinho rápido que eu acabei fazendo lá. Resumo não, né? Eu só informei o resultado da última rodada. A classificação como é que está. E deu os meus palpites. Será que eu vou acertar? Os palpites aqui é para ajudar a você a tirar a sua dúvida. De repente, está em dúvida. Aí, escutou meus palpites. Foi lá. Também estava nessa dúvida. O Magalhães falou. Vou na do Magalhães. Quem sabe, você acerta. Bom, é chute. Tá? Então, aposte com moderação para maior de 18 anos. Não faço, quer dizer, não estou fazendo propaganda de cara de aposta nenhuma. Até porque não tem ninguém me patrocinando. O dia que me patrocinar, eu falo da casa de aposta. Por enquanto, procurem uma casa de aposta correta, honesta. Tá? Honesta. Porque tem agora dezenas de casas de aposta. Então, tomem cuidado. Apostem com moderação. E cuidado. Jogo também vicia. Cuidado. E para maiores de 18 anos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.